Oi gente, faz tempo que eu não faço vídeo, né? Tô sumida, eu tô de cara lavada agora Mas eu quero só explicar primeiro Aconteceu muita coisa chata pra mim E eu não consegui postar, eu não consegui gravar, não consegui fazer nada Eu vou acabar falando pra vocês o que que é Tipo, eu não tô mais namorando E no fim, vocês vão acabar vendo também Porque eu falava que tinha namorado e tal E agora eu não vou mais falar Então eu fiquei bem mal mesmo Ter que dizer isso Eu não vou mentir que eu tô bem, que eu tô muito bem É mentira Mas a vida segue, né? Então Agora eu vou começar a focar melhor no blog Agora eu já tenho um monte de coisa pronta assim pra vocês E... Como é que eu vou explicar? Por de jeito agora Mas enfim Eu vou fazer uma coisa que me parei muito hoje É... Assim, tipo assim As meninas também aqui na loja me parei pra ensinar como fazer aquela pele perfeita, sabe? Porque não vai adiantar você fazer um olho lindo E a pele tá um caco, né? Então Deixa eu ver mais o que que eu preciso Tá bom que eu não tenho tudo à mão aqui, né? Enfim Como é que vocês estão, gente? Gente, muita gente tá adicionando O canal tá crescendo cada vez mais E eu só quero agradecer pra vocês Eu não posso reclamar de nada Mas esse tempo que eu não postei Nossa, eu tenho que mais agradecer a vocês Porque, tipo, foi um apoio enorme, assim Foi uma coisa que me deixou muito pra cima E... Obrigada Obrigada, obrigada, obrigada Não sei se eu ia continuar gravando vídeo Se tivesse parado Até o blog começou a vir mais seguidores e tal Então eu fiquei bem, bem feliz Eu tô enrolando mais Porque eu não peguei as coisas Eu também não tô aqui, não Eu não me liguei de pegar Tá Então bora lá Primeiro Me parem muito se o primer faz diferença Ele não é que ele faz diferença Ele vai te tapar os pódios, tá? Então, assim Eu não vou passar hidratante agora Porque depois eu vou tirar a maquiagem Mas passem o hidratante no rosto Conforme a pele de vocês E vídeo de comprinhas eu não sei se eu vou fazer Porque eu não comprei quase nada Esse mês, fevereiro Mas chegou esse aqui pra mim Que é da VON Ele é um hidratante Mas ele é muito pequeno Tá E eu passaria ele Mas eu não vou passar O primer Eu normalmente começo com o primer Eu vou passar outro E eu vou explicar uma coisa pra vocês Que me perguntam muito também Eu tenho esse da Benefit Que é o que eu mais gosto, tá É o que eu mais gosto Mas eu não vou usar pra usar o fim Eu uso esse aqui Mais pro dia a dia Que é do Magix Do Avon E ele é bem bom Não dá pra reclamar dele Isso eu posso garantir pra vocês Não dá pra reclamar E tem isso aqui Que ele é da Mary Kay Que ele é um matificante Tá Ele na verdade Ele vai tirar a oleosidade da pele Minha pele tem muita Só que o primer Esse Magix Isso aqui também Só que ele vai tapar mais os poros Isso aqui não Ele vai só tirar o brilho Então Dá pra usar qualquer um dos dois Mas quando é pra Fechar a pele lisinha Eu uso esse Magix Então vamos lá Deveria prender meu cabelo Mas Esse aqui é em color, tá Ah, bom Tinha até um outro Que era Com cor Não sei se eu tenho ele aqui Acho que eu dei Ah, eu dei pra alguém E aí Eles tiraram o de linha agora Esse aqui ainda tem E Não sei se na revista Eu vou dar promoção Mas aqui na loja tá Então Tipo, ele não é tão barato Mas nenhum primer é barato Então Sei lá Vale a pena comprar Mas olhem a qualidade Porque tem um primer Que ele é mais aguado Que sei lá É um banquinho Fazendo barulho Como sempre E outra coisa Vocês vão notar isso Peraí Esse vídeo vai ficar longo Mas gente Ah, o vídeo da Da Charming Box Lá As coisas que eu postei Eu não consegui Porque Eu tava Tô testando Um outro editor E ele Apagou o vídeo E tipo Eu não vou gravar de novo Eu fiquei muito de cara Deu sei lá O que que deu lá E não consegui mais Mais gravar Tá, beleza Um primer Pra deixar a pele bem perfeita Cuidado Deixa a pele perfeita Então assim Deixa eu prender o cabelo Assim Vocês vão encontrar Corretivos O que eu vejo O que eu vejo Que a maioria Tem É aquele da VON É um da VON Que ele é retrátil Esse aqui Beleza Ele é ótimo Só que Eu não gosto Eu acho que Eu levo ele mais Pra toda hora O corretivo que eu gosto É essa paletinha aqui Que é 15 corretivos Tá Ele tem as cores tradicionais Aqui E aqui São Esses três aqui São Tem o verde O branco E o lilás Que eles são específicos Pra cada coisa Só que pra mim Eu tenho mais dois Corretivos Três corretivos Separados Que eu uso também É Tipo Eu uso bastante também Mas não Não pra vídeos Mas pra Isso aí Então tem o amarelo Corretivo amarelo Da Mary Kay Esse aqui é o normal Da UNA Ui Da UNA E esse aqui é o verde Que esse aqui tem Aqui nessa paletinha Só que esse aqui é da RV É diferente Meu quarto tá uma azul Então eu vou fazer assim Vou explicar bem certinho O que cada um serve Deixa eu pegar um pincel Então assim Quem tem espinha Ou quem tem a pele Avermelhada Deixa eu ver se aparece Alguma coisa Então eu tenho a pele Vermelha aqui E aqui Tá Onde tem espinha Normalmente tá vermelho Até que eu falei pra vocês Zona tarde Minha pele Tipo esse mês Por um mês Ela vai ficar com mais espinha Sim Porque eu parei De tomar o anti Que eu tenho que parar Um mês Pra ver se Começa a fazer efeito de novo Porque ele não tava fazendo efeito Ela com muita cólica Tá Então ó Eu adoraria que eu pegasse Esse verde aqui Cadê o outro pincel Vai com o dedo então Tipo assim ó Corretivo colorido Você tem que passar Antes da base Se passar depois da base Você tem que colocar a cara colorida Ó Ele vai amenizando Ai não vai aparecer aqui Bosta Deixa eu ver se aparece Ó Eu tenho a pele bem vermelhada agora Ela ficou muito vermelha Porém Eu parei de tomar o anti Aí Só me estresse Vai por pouco tempo E Assim ó Só onde tá Vermelho Vermelho No meu caso É quase que a cara inteira O verde ele vai neutralizar Diz a solução muito forte Deixa eu ver Ele vai neutralizar No que tá vermelho E A aparência não vai ficar De pele vermelha Deixar a pele bem Parelha Claro que depois passa a base E tal Tem gente que esfrega Tipo eu tô esfregando esse aqui Porque eu tenho muitos pórios abertos E ele pega bem E essa aqui Ela é bem boa também É da RZ Quem se interessar Me manda um e-mail Ou comenta Sei lá Eu passo o link Da pessoa que vende Porque não A gente não tem aqui Porque ele é meio carinho Tá Esse trocinho aqui É uns 20 Agora deve estar uns 25 Não me lembro Isso aqui aumentou Bastante coisa Que é da RZ É RZ É RZ Tô ficando muito verde Bom Mas tá neutralizando Dá pra ver que não tem mais tanto Vermelho Aí o amarelo A gente usa pra cores Tons mais arrusteados Que tem na pele Eu não tenho tanta olheira Mas eu vou passar pra vocês Verem como é que É o efeito Então eu tô usando da Mary Kay Tá Seguinte A base da Mary Kay Cobre Muito Tá Eu uso só ela Mas vocês vão entender depois Ó Ela dá uma baita diferença também Também eu não tô com tanta olheira Mas Ela dá uma diferença grande Mas dá pra ir construindo camadas O único porém Deixa eu ver se eu tenho mais alguma mancha O único porém É que assim ó Depende do jeito que tu aplica Se tu aplica com pincel É uma coisa Com os dedos são outra Com esponja também já é outra história Com o que vocês estão aplicando a base Já vai mudar muito Então Tipo assim Tem que cuidar muito Vocês querem uma cobertura perfeita Com a mão Porque a dele pega mais de produto Deixa eu ver Aí agora eu faço assim Tem duas opções Vocês podem fazer a marca do blush antes E do bronzer antes E botar a base Eu prefiro sempre fazer depois Tá Então eu vou começar do meu jeito Não vou fazer como todo mundo faz Mas eu prefiro fazer do meu jeito Tá Então Já neutralizei com o corretivo Feito Ah E o corretivo normal Aí vocês vão passar Tipo assim Onde vocês tem alguma Sei lá Que é bem fraquinha Sabe Ele esconde Esconde super bem Ah e tem isso aqui também Peraí Deixa eu achar um Vai também Assim ó Quando a gente fala em contorno De rosto Todo mundo acha que é só passar um Um tom mais escuro na pele E amém né Não Só que no meu caso Eu não tenho Esse troço certo Pior que eu não tenho Então eu vou tentar fazer com isso Vou mostrar pra vocês Mas eu não vou garantir que vai ficar igual Eu não tenho esse Esse corretivo branco Sabe Tem gente que tá usando aquele lápis Da Jumbo da Nix Mas eu acho que fica muito artificial Então assim ó Essa Ai você não vai enxergar Mas é um branco Aqui Seria um branco Brilhoso Ai todo mundo tá querendo saber Como se faz aquela maquiagem Da Kim Kardashian Não sei se é assim que se fala também Que ela deixa tudo branco aqui No nariz e tal E depois ela passa a base Eu vou explicar pra vocês Onde vocês passarem O corretivo branco Ou um corretivo bem claro Ele vai iluminar Então ele vai A maquiagem vai vir pra frente Por assim dizer E onde tu põe Cor escura Ele vai tapar Eu vou fazer isso Só nessa também Porque eu não sei se vai dar certo Porque eu tentei fazer outro dia Só que com esse branco aqui Não Não pegou E ainda Ele é bem ruimzinho Esse aqui Vou tentar Não vou garantir Ele é muito brilhoso Então assim ó Aqui Bem brilhoso E eu tô passando com o pincel Porque eu Aí essa parte aqui sim Eu acho melhor Então eu vou destacar No meu rosto Eu vou destacar aqui Tá E eu vou destacar Hum gente Que ruim que é isso aqui Essa aí é ruim Agora as outras eu adoro E eu vou destacar Aqui em cima só Só aqui Ai que não Esqueci não Ai que bom É muito brilho meu Nossa Depois vem a base E aqui Eu faço só um T Eu não gosto De muito Muita Coisa E agora a base Então assim A base Eu vou usar da Mary Kay A mate E eu vou passar com a mão Eu quero ela Pele perfeita Tá Então eu peguei um pouquinho Eu vou começar Pra lá No momento Isso aqui não é minha cor Quer dizer É minha cor Mas Eu peguei um pouquinho De sol E ela Cuidem Aqui Na raiz Gente Esse vídeo vai ficar Extremamente longo E eu ainda não consegui mexer Eu não parei Eu não parei Sentar Pra aprender A mexer naquele programa Tipo Pensa Demente Mexendo numa coisa Que ela não sabe É Sou eu Ai Tô convocando As minhas amigas Se elas não fizerem Eu juro que eu quebro elas Não Só que não Eu quero fazer um vídeo Com todos os meus amigos Agora Cada vídeo que eu fizer Eu quero chamar alguém Pra vocês conhecerem Nem a primeira Eu acho Acho Que vai ser A Vani Acho Ou a Karen Depois Ah não Depois eu não posso falar Não posso falar ainda Não posso Bom Mas quem tá assistindo os vídeos E quiser aparecer Minha vida Essa luz aqui também Não tá ajudando nada Gente Meu nariz tá muito vermelho Eu tenho O osso bem Em cima E daí ele Machuca Sim Eu tenho Aqui Meu osso tá Bem pra cima Olha aí É terrível O certo O certo seria Ir dando batidinha Só que eu não tô com o mínimo De paciência Pra fazer isso E também é assim que eu faço Quando eu tenho Quero deixar a pele perfeita Não fico fazendo batidinha O certo seria Cara Eu é que a gente não chegou Aí Espera um pouco Espera um pouco Sim Minha música é da Taylor Swift Isso é assim que se fala Já me perdi no assunto Parabéns Ai Não sei se no vídeo Vai aparecer bem a pele Como é que tava Mas óbvio Tipo Que pele é essa Ai Minha pele tá bem feia Que eu não cuidei mais Para me chamar de slanchada Mas vi problema demais Em duas semanas Mais ou menos Acho Mas viu que é problema Eu ouvi cada coisa Gente Vocês não tem noção Ai Eu tenho que agradecer Umas meninas também Gente Elas vieram falar comigo No face Aí eu tinha dito É Eu tinha dito assim Pra elas Que era pra elas Esperarem um pouco Que eu ia conversar Com elas melhor E tal Bem elas me darem um apoio Assim que Eu não posso reclamar Tem minhas amigas também Que são de fora Que moravam aqui Depois foram embora Carol Carol Que saudade Tá Como eu falei Aquele negócio lá Não faz grande Coisa Então Eleva Então assim Eu não vou usar Eu normalmente Durante o dia Eu uso esse pó aqui Da VON Eu adoro ele Eu tenho um outro pó Da Mary Kay Mas eu não Na minha parte Não foi legal Então esse aqui É o que eu uso Durante o dia Mas pra hoje Eu vou usar esse aqui Da RZ Porque ele é pra foto e filme Meu Deus Que longe Tá meus pincel Gente Deslechei demais Tá E esse aqui Ele vai tirar o brilho Ele ajuda Você que Tipo Gente É pele perfeita Não adianta Se querem ter pele perfeita Você tem que comprar produto bom É a mesma coisa Que tu Vai no mercado Não Vai numa farmácia Compra um genérico E ele não é uma grande coisa Ou sei lá Ah Não sei o que eu tenho que usar Também Quem me conhece Sabe quando eu sou Dedicada Pensando muito Se eu quero Eu vou lá e faço E deu Depois penso Depois eu penso Nas consequências Parabéns Tá Não sei quanto tá o pó Mas acho que era uns 30 Não lembro Mas Coisas que são difíceis de achar Me avisem Que eu mando e-mail pra vocês Tá Já tá acabando Eu falei que ia demorar Agora eu faço assim Não Primeiro eu vou arrumar a sobrancelha Porque a sobrancelha tá O ó O ó Eu uso esse lápis aqui Ó Agora ele resolveu pintar Esse aqui da Marquette A minha sobrancelha é muito rala Então Por isso que eu pinto Pinto Sei lá E eu uso rímel em color Rímel em color pode ser qualquer um Eu uso esse aqui da Coloss Que é só pra sobrancelha ficar quieta Tá E agora eu uso o bronzer Que é o que eu vou afinar o rosto Normalmente eu uso esse aqui Da Benefit O Rola Só que eu não Eu acabei conhecendo um outro Que eu adorei também Tem dois que eu adorei Que são nacionais Que eu Nossa Sortei Tipo achei muito bom É até comprinhas né Tipo Ah acho que eu vou fazer o vídeo de comprinhas Sim porque deve ter bastante coisa Eu que não me liguei aqui Enfim Eu tenho esse aqui da Natura Que é um Bronzer E tem esse aqui da Avon Que eu já fiz post sobre ele É Esse aqui tem bastante brilho Tipo ele é bem brilhoso Então Eu não sabia se eu ia fazer ou não Mas Eu vou usar esse aqui da Natura Não tem mais na revista Só que tem aqui na loja E eu vou passar Aí pra descobrir Onde que se passa o bronzer A boca de peixinho E aqui embaixo É aqui tem um mocinho É sempre aqui embaixo E vem até aqui Não vem até a boca Pelo amor de Deus Daqui Até aqui Como eu tenho o rosto mais redondo Eu sempre passo até aqui embaixo Aqui no queixo Eu faço o contorno do rosto Não adianta Eu não preciso mais Eu não preciso mais Ficar Fazendo isso Porque eu já sei o que é Então Agora eu passo Aqui Até aqui em cima Um pouco E eu desço E aqui E sim Eu faço Eu marco bastante Porque ele sai um pouco depois Só por isso E bronzer é ali Não é na bochecha Gente A bochecha É um blush Tá E pelo amor de Deus Meu Eu postei até na face Eu achei o cúmulo do cúmulo Tipo Meu Cuida das lojas que tu passa no blush Viu Umas gurinhas sábado Que parecia um palhaço Só lamento Mas eu tô falando a verdade E eu não E eu tava bem Tá Tava me enxergando bem Aí é assim Agora vai depender do teu rosto Tá O meu rosto Ele é Tipo Ele é Como é que se diz? Oval redondo Sei lá Eu sei que ele tipo É meio chatinho É bem chato Mas é o mais comum Aí aqui Eu só marco aqui nos cantos E deleve aqui em cima Porque daí ele vai afinar Tá Tem que cuidar Aonde vocês querem fazer Porque ele vai afinar E por último Eu passo na ponta do nariz Que é aquele bronzeado De sol Cadê? E daí Pra deixar aquela coisa Bem tipo Sai de sol agora Eu vou pegar Esse aqui da Vonda Que ele tem brilho Com o do fiber Tá Vou pegar um pouquinho E eu vou passar só aqui Daqui a pouquinho Ele sai Ele sai Ele sai É normal Ah e blush O blush é o seguinte Tem 30 tipos de blush Beleza né Vou mostrar alguns Tem assim que ele é em creme Que é o da Vult Acho que eu tô mexendo Essa câmera Tem líquido Tá Não gosto muito não O E-Fall e tal Tem a Isso aqui eu ainda acho Que não é bem blush São É pra brilho Eu não Pra blush não Tá São parolazinhas Que dá pra usar Pra dar uma iluminada Beleza Só que o blush Que eu mais gosto É esse aqui Tá É na cor Malva Da Koss E seguinte Aqui também Eu pego um pouco E bato na tampa Tá Pra não ser o excesso Aí agora Pro blush A gente vai sorrir Tá Aonde levantar É onde a gente tem que passar Normalmente é onde tá O ossinho Tem um ossinho aqui Dos lados Não passem daqui Pra cá É daqui Quase aqui no final Do olho pra trás Ó É bem de leve Gente Não vão Uma hora eu vou fazer os erros De maquiagem de novo Porque eu já vi outros Tipo é bem pouquinho Sabe E agora eu que passei mais Deu Outra coisa que me perguntam muito Porque escutam um monte de gente falar E tal É o iluminador Tá Então Aquilo negócio Que eu passei antes Que era branco Que era pra fazer de estilo Kim Kardashian Ahn Eu tenho que apagar um pouco essa luz É tipo Kim Kardashian Peraí Agora pra ver mais alguma coisa Ahn Eu não sei se eu uso isso aqui Mas paciência né Então assim Vocês podem usar iluminador Iluminador tem em todos os lugares Vocês podem comprar tranquilo É A Natura tem A Avon tem Só que a Avon não gosta Eu tenho ele mas eu não gosto Nem tem mais Ahn Deixa eu ver mais qual que tem Meu eu não me acho mais Preciso de um lugar maior Enfim Eu tenho esse aqui Que é o Hyping Da Benefit também E Eu uso pra iluminar Pra iluminar é o seguinte Então é a mesma É a mesma história Que Do Que eu tava falando antes A gente vai destacar O que tu quer destacar Do teu rosto Tu vai Vai clarear E o que tu quer esconder Tu vai escurecer Regra É isso Sabe Então eu vou passar É Onde eu quero clarear E eu normalmente Eu só passo aqui assim Ele é um 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 gelzinho Tipo Ó É só É tipo Eu não vou fazer o C completo Eu faço só aqui do lado Eu não gosto de fazer o C completo Porque eu acho de Max Ele é da Bem de leve Ai Isso eu não vou enxergar Mas ele fica bem de leve Deixa eu ver se agora aparece Tá Tá enxergando um negócio aí Né Agora eu vou ver mais Parabéns Só cuida pra não passar em cima do 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 Blush É só aqui ó Aqui em cima Bem em cima do 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 Tá Deixa eu ver se falta mais alguma coisa Pode A gente tem aqui tanta informação Que eu já me perco Eu vou passar Tá Esquece Não tá aqui Ai Deixa eu ver se não tem Tá Tá acabando já Eu não vou passar rímel nem nada Eu vou continuar Esse vídeo eu vou continuar Mas eu vou fazer uma maquiagem agora Nos olhos Pra vocês verem Como é que fica Tá Mas É vai ser a continuação Mas Normalmente Quando eu termino de fazer Eu passo o fixador De maquiagem Mas mais quando eu vou sair Porque Assim ó Ele dura mais mesmo Não adianta Ele dura Mas não é uma coisa Que vai te dizer Nossa Não sai mais Ele vai durar um pouco Mas não vai ser aquela coisa Então era isso Preparação de pele feita Tipo de boneca Tipo Ah Eu não sei se ali vai estar aparecendo Bom Mais ou menos O que tá no vídeo É o que tá em mim Só que No vídeo eu tô bem clara E aqui Não Tô bem morena Ai Eu pinto esse cabelo Bem feliz Enfim Deixa eu largar isso aqui Ahn A gente tem meu cabelo tão ruim hoje Cor da Rebel Enfim Daqui a pouco tem continuação Fiquem de olho Eu vou fazer a maquiagem Com bastante brilho Bem como vocês gostam Certo? Beijo E até o próximo vídeo